Isso, chegando Representando aqui, DOS de Core Vambora, vambora Trava mesmo Galera, agora vai, filho Agora deu, né? Pô, é porque meu Wi-Fi, cara De vez em quando entrava aqui Aí eu já desliguei e voltei no 4G Por isso que em geral travou, sacou? Tem que pagar o Wi-Fi, pô Tá foda, tá foda E aí, meu irmão, tranquilidade por aí? Beleza, Black, beleza Bom, primeiramente Do jeito que eu costumo fazer Agradecer a sua disponibilidade, meu irmão Representando essa unidade Representando todos daí E esse estado maravilhoso Que é meu estado de sangue Minas Gerais, pra estar aqui batendo papo com a gente Dedicando esse domingo aí A galera toda vai se amarrar, com certeza Obrigado, viu, Marcos? Manda um abração pra todo mundo aí Em nome do GT3, em meu nome Em nome de todos os operacionais Agradeço você estar trazendo essas informações Pra gente, domingão Beleza, meu irmão? Beleza, irmão A gente que agradece o convite Esse projeto seu É sensacional, né? Tem 20 semanas Que não falha Pegando o Brasil Bacana pra caramba, bicho Foda vai ser O pastor Charmé Tá todo mundo Tá todo mundo É o principal Ele vem te ver, ó Olha lá Filho, você prepara Quando a gente estiver começando aqui E você começar a ler Você só vai dar risada Só vai dar risada E a galera pede pra eu desativar o comentário Meus comentários que é bacana Que a galera vai trocando ideia E é um ponto de encontros operacionais, né? Tem que deixar, pô Tem que deixar Isso aí, isso aí Mas, meu irmão Vamos começar Primeiramente, se apresenta aí Beleza? Se apresenta Que depois a gente toca o barco por aqui Marquinho Bom Meu nome é Marco Matos Eu sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais Já tem 23 anos Nesses 23 anos aí Por volta de 21 anos Eu estou dentro do DOS Principalmente na parte de DOS, daqui a pouco eu vou falar um pouco Teve algumas modificações Mas quando eu entrei lá No final da década de 90 Depois dos anos 2000 A gente tinha muita situação Mediante de sequestro No Brasil ainda Então Venho trabalhando Nesse sequestro, né? Sim Estou na academia de polícia Desde 2004 Então, é É isso Tem quantos anos já, Marquinhos, de polícia, cara? 20 quantos? Eu tenho 23 anos de polícia Caralho, filho Isso é louco Você entrou com quem? Não com 18 anos de idade Você é doido Aí, ó Estou falando Caralho, é isso aí, filho Entrou cedo Que um dia está aposentando E mais vai nada Está muito novo para aposentar Tem muita cabinha ainda Para organizar aí É isso aí, meu irmão Vamos lá Começar, meu irmão Fala um pouquinho Para a galera que não conhece Um pouquinho de Minas Gerais E principal bioma Característica aí Do estado De onde vocês atuam Em geral Então Minas Gerais Você conhece bem, né, Black? Você é daqui De Montes Claros, né? Montes Claros É uma cidade fantástica, né, bicho? Quem conhece lá Sabe que é Boa, boa É bom pra caramba É Tem uma carne de sol padrão Demais Demais Mas o nosso Minas Gerais Apesar de ter biomas Diferentes dentro do estado É um estado muito grande A nossa atuação Aqui em Minas Ela A grande maioria Das nossas atuações Está no CQB Nos cumprimentos De mandados de prisão E busca e apreensão De alto risco Dentro de imóveis É uma característica Muito grande Da Polícia Civil Aqui de Minas Iniciar as suas investigações E terminar As investigações Uma grande maioria Das vezes São operações Para que se cumpra Esses mandados De busca Ou de prisão Dentro de imóveis Então assim Enquanto o Rio Por exemplo Tem uma característica Muito forte Do combate urbano Mas dentro de comunidades Dentro de favelas Aqui em Minas Gerais O nosso carro-chefe É o CQB Minas é muito grande Minas tem Mais de 500 mil Quilômetros quadrados É um estado Bastante extenso Nós temos Mais de 800 De 800 Municípios Então assim É muito grande Minas Gerais E a CORE Através do DOS Através da Polícia Civil A CORE Acaba Abraçando As operações As operações De todos os departamentos Da polícia Então assim Como é muito grande Acaba sendo É um fator complicador Para a gente chegar rápido Em alguns lugares também A gente No estado A gente consegue andar 1.200 quilômetros Dentro do estado De uma cidade A outra Se a gente pegar Extrema Que está perto De São Paulo 90 km De São Paulo E a gente pegar Cidades depois Por exemplo De Teófilo Otone Que está do outro lado A gente tem 1.100 1.200 quilômetros Dentro do estado Então é É muito grande A gente faz fronteira Com o Rio A gente faz fronteira Com São Paulo Espírito Santo Goiás E Mato Grosso do Sul E são fronteiras Com estados Com estados grandes Também Mas Minas É Problemáticos Só estados Problemáticos Inclusive Alguns desses estados Dessas estradas São rotas De tráfico De drogas Que vem lá Do Paraguai Enfim E Passa muita coisa Chega muita coisa Evidentemente Por essas vias Que os marginais Usam Para vir para cá E aí tem muito É muito parecido Também Com Principalmente BH Minas em geral O grande centro Vamos dizer BH Muito parecido A questão do Rio A questão de bobo Uma coisa que nós Não temos para cá Vocês podem ser Muito parecido Pois é O bioma Quando a gente fala De bioma É de montanha Tanto é Que o curso De montanha Do exército brasileiro É no 11º Batalhão Lá em São João Del Rey São João Del Rey Isso aí O curso de infantaria Que é aqui Em BH São os dois Batalhões Do exército brasileiro Que Ministram o curso De montanha Então é Tem juiz de fora Também O motorizado Fácil Do corte Nós fomos para lá Engraçado Parece que tem algum problema São João Del Rey E aí fomos parar Em juiz de fora Para fazer O estágio Para fazer Para fazer o estágio O ABCM Estágio básico Combatendo montanha Juiz de fora lá também Eu não sabia Não sabia que juiz de fora Para mim era só São João Del Rey E BH Pois é Lá é o Não sei o que É batalhão De motorizado Alguma coisa Motorizada Eu não sei bem A sigla da parte Do exército Não Mas lá tem Tanto é que Os dois anos Do corte Nós fomos para lá Engraçado isso É bacana Não conseguiu O Vale São João Del Rey E fomos parar Em juiz de fora Entendi E como o estado Aqui é grande Para caramba A gente dentro Do bioma A gente está falando De montanha Mas aqui Tem catinga Em alguns lugares A gente tem cerrado Em outros lugares Mas assim Apesar de ter esses biomas Bastante diferentes Falando em Taticamente Em operações Da core Raramente a gente Cai para um desses biomas De mato Ou de cerrado A não ser Caso de novo Cangaço E quando se consegue Cercar os caras Geralmente os camaradas Vão para o mato Mas assim Não é Não é Uma característica Da core Operar nesses biomas A gente Realmente Nossa A nossa maior Característica São as operações Dentro de Dentro de imóveis A área urbana Principalmente Principalmente A gente A gente Apoia A gente cumpre Em média Três Três operações Por semana Aqui na core É muita coisa Você sabe a realidade É muita coisa É muita coisa A gente operar Três vezes por semana Na semana passada Tiveram Exatamente Três operações Essa semana Está se desenhando Também Disso aí Para mais E vocês estão Tendo muito acionamento No interior Marquinhos Ou 90% Permanecem em BH Então A maioria Dos acionamentos Acontece em BH E região metropolitana Próxima Aqui a BH Isso Mas assim Mas a core Já viajou Para o estado Inteiro A core É muito nova Você participou Do segundo Terceiro A gente está Com dois anos E três meses De criação Dois anos E quatro meses De criação Mas as nossas Equipes já viajaram Para os quatro cantos Do nosso estado Mas a maioria Acontece em BH É grande Entendi Apesar Das operações Nos departamentos Do interior Serem bastante fortes Também O pessoal Está trabalhando Muito No interior Também Sim E Te perguntar Irmão Em geral Como é que está A questão da polícia Civil no estado A gente estava falando De interior Já dá uma pincelada E já comenta Também aquela informação Que tem muito concurseiro Que segue a gente Que gosta dessa informação Para saber de concurso Previsão Para a polícia Civil Fala e dá uma pincelada Sobre isso aí Para nós Então Previsão de concurso Aqui não tem Previsão de concurso Por enquanto A academia de polícia Ela está finalizando ainda Em fases Algum O concurso O investigador Já finalizou O concurso O último concurso De escrivão A gente teve Algumas turmas Que se formaram agora Salve No final do ano Turmas de delegado Também Mas por enquanto Não há expectativa Ou então Pelo menos expectativa Não Mas não há previsão De concurso Apesar De precisarmos Toda polícia precisa Nenhuma polícia Tem o quadro completo Que quer Na verdade A gente fala Na nossa área Que se a gente esperar O ideal A gente nunca faz Mas Nenhuma polícia Tem o quadro Que quer E aqui A gente não tem Notícia Infelizmente De concurso Por enquanto Não Acho que por conta Da pandemia Também Esse ano todo Desde o começo do ano Está meio trarádo Muita coisa parada Mas a gente Não tem Não tem expectativa Ainda De 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 concurso Falando da polícia Civil aqui de Minas Que você conhece Bem também É É uma polícia Bastante Investigativa A nossa polícia Ela tem essa característica Forte de investigação A gente vê Grandes trabalhos Sendo realizados Por colegas De interiores Com pouca estrutura Mas Mais vale Um camarada Um policial Que tem aquela querência O cara Que quer trabalhar Na verdade O policial Ele vale mais Do que qualquer Equipamento E ferramenta Que ele possa ter Um cara bem Ele consegue Desenvolver Trabalhos Excelentes E é isso Que acontece Aqui A gente tem Uma polícia Civil Muito Investigativa A gente percebe Que a maioria Assim Esmagadora Dos Dos crimes De repercussão Que acontecem No estado Eles são apurados Independente De onde for Esses crimes Se for no norte Se for zona da mata Triângulo Enfim Os crimes São apurados É uma característica Forte Nossa Essa A parte De investigação A parte De investigação De sequestro Por exemplo Desde a década De 90 A gente Na década De 90 Na verdade A gente exportou A nossa doutrina De investigação Na extorsão Mas a gente De sequestro O sequestro Aconteceu No final Da década De 80 Para toda A década De 90 Foi se estendendo O boom Do sequestro No Brasil Minas Gerais Não ficou para trás A gente tinha Bastante sequestro Aqui Um sequestro Na sua modalidade Clássica Que é aquela Que os camaradas Sequestram Parênteses De pessoas Que tem bastante dinheiro Leva para o cativeiro Ah, precisa aquela Negociação E o camarada Fica lá O refém Fica no cativeiro Uma semana Dez dias Vinte dias Vinte dias Já tive a oportunidade De trabalhar Em sequestro Que durou 42 dias De cativeiro Até a gente Conseguisse Cativeiro E Hoje Esse tipo De sequestro Ele diminuiu Bastante Mas naquela época Na década de 90 Acontecia muito E a forma Como os policiais Daquela época Os nossos policiais Do DOS Apuravam o sequestro Daquela época Acabou gerando Uma doutrina Uma doutrina Própria Nossa aqui Que a gente exportou Para vários colegas De outros estados E Reflete Estou falando do sequestro Porque é a área Que eu sempre trabalhei A parte tática Mas enfim É a parte Para eu ter mais conhecimento Mas isso se reflete Em outras apurações Também Mas o sequestro Em si A doutrina Nossa aqui Sempre foi muito forte A gente Nenhum Sequestro Ou 99,9% Do sequestro Que aconteceu Em Minas Gerais De 1990 Até hoje Os sequestros Clássicos Que são esses Eles foram resolvidos Com o estouro Do cativeiro Sem pagamento Do resgate E com a prisão Ou morte Em confronto Sim Então assim O nosso índice De apuração De sequestro Clássico aqui Do sequestro Em geral Ele é muito alto Mas o clássico É Eu desconheço Um lugar Que banca Desde 90 Até 2020 A gente está falando Sim Apurações Uma apuração Dessa forma Sem pagamento De resgate E estudo Do cativeiro Enfim Então a polícia civil Nossa aqui de Minas É isso É essa polícia Investigativa O Eberton Nosso irmão Lá do Tigre O elefantinho Está falando aí Do meu pai Isso E assim Ele é É difícil Eu falar dele Mas enfim O Charnesco Está falando agora Também Mas realmente Meu pai É uma lenda viva Da polícia civil Aqui de Minas Ele trabalhou No sequestro Ele chefiou As apurações De sequestro Que nessa época Da década de 90 Que foi a pior época Para o Brasil Em se falando De sequestros Ele foi Baleado Num confronto Que aconteceu Lá na Via Dutra Em São Paulo Um casal De empresários Foi sequestrado Aqui bem próximo De BH Em Divinópolis E na Via Dutra Numa situação De entrega De resgate Era uma das formas De se trabalhar Também Que não tem como Aprofundar aqui Mas enfim Sim Ele valiou Um dos Um dos marginais Mas ele tomou Cinco tiros De AK-47 Na época No braço No abdômen Nas duas pernas E no pé E ele descarregou A submetraladora Que ele estava Na época Uma MP5 Uma MP5K Aquela curta E ele descarregou As 30 munições Que estavam no carregador Quando ele foi Fazer a recarga Ele viu Que ele estava Sem força Ele percebeu Que ele tinha Tomado tiro Tacou a arma A pistola Ele estava Com uma 1911 Com sete tirinhos Só A pistola E enfim Quem vê A imagem Do veículo Que ele estava Ele desembarcou Mas os caras Meteram Metralharam ali Vulgarmente falando Metralharam Enfiaram tiros No carro Quem vê a foto Fala como o cara Sobreviveu E aí Foi resgatado Os colegas Levaram para o hospital Ele ficou 60 dias Internado Na UTI Entre a vida E a morte E depois de 60 dias Ele conseguiu Se recuperar A recuperação dele Foi longa pra caramba Ele ficou primeiro De cama Depois ele foi Para cadeira de rodas Depois ele foi Para a muleta Depois ele foi Para o andador Depois ele foi Para a bengala Até sair da bengala E voltar a chefiar O DOSP Em 1998 Isso aconteceu Com ele em 97 Aí ele voltou Em 98 Em 99 A gente estourou Um cativeiro juntos Nós dois Caralho A equipe Aquela equipe Que o DOSP As equipes Que passaram Pelo DOSP Sempre foram Equipes diferenciadas Mas Aquelas equipes As equipes Formadas lá Na década de 90 Com ele Liderando a frente Ele era Assim Os caras fantásticos A maioria já aposentou Existem alguns Ainda na ativa Então com essa equipe A gente estourou Um cativeiro Lá em Caraguatatuba Conseguimos resgatar Um senhor De 78 anos de idade Depois de 15 15 dias De cativeiro E por situações Que ocorrem Assim Na ação policial Ela não ocorre Do jeito que a gente quer Planejamento todo feito E tal Acabou que sobraram Lá para estourar Esse cativeiro Cinco policiais só E eu estava Entre esses cinco Mais ele E outros Três colegas nossos Acabou que a gente Estourou o cativeiro Conseguimos Prender todos Os sequestradores Que estavam ali Resgatamos Esse refém Eu acho Que não tem no mundo Uma história dessa De pai e filho É raridade Raridade Pois é E nesse cativeiro A gente aprendeu Um Bushmaster Um 556 Já naquela época Com os caras Esse camarada Ele era o sequestrador Mais procurado Da região Do Vale Do Paraíba Que é Na região De São José dos Campos Era um cara Procurado Metia sequestro Pra caramba Na época A gente conseguiu Chegar nele Conseguiu estourar O cativeiro Enfim Falando toda essa história Pra falar que O meu pai Realmente Ele foi É um cara Que até hoje Já aposentou Já tem um tempo Mas é um cara Mas é um cara Que até hoje Todo mundo Respeita muito E a gente Ouve muito Ele É um cara Que tem aquela Liderança natural Enfim É isso aí É isso aí É raridade Aproveita sim São poucos Pais e filhos Que tem oportunidade De trabalhar Junto Numa missão Dessa ainda Não é qualquer cadeia Nós estamos falando De sequestro A gente está falando De resgate refém Isso Resgate refém Mas não sei o que Tem um refém Dentro de um cômodo De cômodos pequenos Sai um salseiro lá A gente sabe Que Não existe Uma situação Mas Se a gente for medir Em graus Acredito Que não existe Um grau Na nossa Polícia Maior Que isso Não Não tem Tem não Tem não É lógico Para não parecer Soberba Mas assim A gente sabe Um resgate De refém A gente fazer um CQB Dentro de um imóvel É complicado É Não meu irmão Essa parte Do resgate refém Isso aí é Sonho Para todos os policiais Que Peguem uma situação Dessa É triste falar Mas é um sonho De todo policial Ter a pior situação Para ele Ser colocado A prova Exatamente Se tiver oportunidade Você ter oportunidade Junto a seu pai Olha que coisa Sensacional A gente falando De CQB Adiantando um pouco Mas As políticas Do mundo inteiro Sempre treinaram O CQB Voltado para o resgate Refém As doutrinas Do CQB Voltadas para o resgate Refém Mas A gente com o tempo Percebeu Que 99% Das vezes A gente entra Dentro de um imóvel Para cumprir Mandate de prisão E não para resgatar Um refém É Então assim Isso foi um Um clique muito grande Quando a gente foi Na DOE em 2015 Quando os camaradas Dos CEOs Ficaram com eles Há um mês E mudaram A vantagem deles Também por conta Do Afeganistão Eles estavam tomando Muito tiro Lá no Afeganistão E fez com que A gente mudasse A nossa doutrina Nossas instruções Também Porque não tem Não tem porquê A gente diminuir A nossa segurança Para a gente prender Um cara dentro do imóvel A gente vai prender Do mesmo jeito Mas com a segurança Aumentada Aí quando a gente Está falando De resgate De refém A gente sabe Que a gente tem Que acelerar um pouco E aí a nossa segurança Ela vai lá Ela diminui muito É Para chegar mais rápido Possível no refém Que É O objetivo O objetivo É aquele lá E poucos Policiais Acabei de receber Uma notícia aqui Que talvez em novembro Ou dezembro Pode ser Que abra algum edital Mas não tem nada certo Do concurso Ó galera Agora vai vibrar Mas a gente sabe Que tem muitos colegas Que nunca tiveram A oportunidade De resgatar um refém E assim Não existe uma sensação De alívio Uma sensação pessoal Melhor do que essa Que é quando você Entra num cativeiro E encontra o refém Amarrado Amordaçado E você consegue Levar ele para a família De você pegar o telefone E ligar para a família Fala com o seu parente aqui Certa vez A gente resgatou Um refém Esqueci o nome da cidade Arujar Bem próximo a São Paulo O índice de violência Lá é muito grande E era dia das mães E o adolescente Que tinha sido sequestrado Tinha 15 anos E a gente conseguiu Resgatar ele Exatamente no dia das mães E levar ele para casa Dando de presente Para a mãe dele E no dia das mães O filho Então assim É uma emoção Fodida A gente A gente trabalhar Com isso aí Isso que você falou Todo policial Da nossa área Quer fazer um resgate De refém A gente sabe que é uma situação Triste para caramba Para a família É óbvio Sim Tem policiais motivados E treinados E dispostos A entrarem Dentro de um cativeiro Para resgatar Uma pessoa lá dentro Que a gente nem conhece Exatamente É cara É surreal Essa é uma situação Surreal mesmo Bom Assim Bom Graças a Deus Deu uma diminuída Em geral Eu acho que No Brasil Também São Paulo Era um dos berços Essa parte Também de sequestro Eu acho que Deu uma diminuída Em geral Começando com o pessoal De lá Mas graças a Deus Diminuiu Mas o dia que for chamada Eu sei que Com certeza Referência em Minas Gerais Acore Vai chegar de sola Se Deus quiser Então O sequestro clássico Ele realmente diminuiu A gente tem Uma média de um por ano No Brasil O pessoal está brigando Aí já Nos comentários Já Aqui é normal Tem que tirar o charnés Travar Já caçou Brinca com todo mundo Vai xingar Vai mostrar o senhor Logo para A gente estava dando Uma instrução Junta agora À tarde Um cara assim Um irmão Que eu tenho É um cara Que tem porta aberta No Brasil inteiro Ele dá a cara dele Para bater mesmo E tem a doutrina dele De retenção Contra a retenção Enfim O pessoal da DOE É muito forte nisso também Sim Demais Demais Fazendo escola também É Os caras são São muito bons A gente se conhece Né Black Entre a gente O mundo é pequeno Eu falo pro pessoal No dia a dia Esse mundo operacional Todo mundo sabe Quem é quem No Brasil Não tem jeito Não tem como escapar Somos poucos Todo mundo sabe Quem é quem Todo mundo sabe Quem é quem O cara embusteira No meio Ele não Não vai Não Fica muito tempo Não Deixa eu te perguntar Outra coisa Irmão Tá bem Essa loucura Da pandemia Afetou muito A polícia civil A unidade Diminuiu Aumentaram os trabalhos Como é que está Essa loucura Então A gente não parou A polícia civil No geral Ela não parou A gente vê Quando a gente pega As estatísticas De operações Da polícia civil Aqui de Minas Elas Ou se mantiveram Ou aumentaram Coincidentemente Durante a pandemia E falando do DOSP Da Core Especificamente Assim Não afetou É óbvio que a pandemia Afetou todo mundo Mas os nossos trabalhos A gente A gente percebe Assim que eles Não caíram Por conta da pandemia Em outras lives Que você fez Eu vi colegas Falando disso também Que o trabalho Parece que até aumentaram Exatamente Os nossos aqui Os nossos não pararam Daqui a pouco Eu vou falar Da estrutura Do DOSP Isso Todos os setores Do nosso departamento Assim Trabalhando pra caramba A unidade tática Nossa A Core A unidade tática Da polícia civil Trabalhando muito Os meninos Dedicados pra caramba Então assim A pandemia não afetou Os trabalhos operacionais Que eu posso perceber Não foram afetados Aí em Goiás Aconteceu isso também Mesma coisa A gente pensou Que no início Ia dar aquela calmaria Falando Não, cara Não vai fazer nada Pelo contrário Começaram com algumas missões Relacionadas a essa parte De pandemia Igual tivemos no sul Buscando respirador Depois a almoçada Teve em São Paulo Buscando respirador Mas normal, cara Tá sendo essa média De duas a três operações Aí por semana Fez foi aumentar o serviço Pois é A gente Assim Aqui também Aqui a gente achou Eu achei que fosse Diminuir bastante No começo Mas não diminuiu nada A gente fez Bem no começo A gente fez Bastante Bastante ações sociais Também Ajudando nas entregas De cestas básicas E tal Que é o lado social Que a gente tem que ter Também Que a polícia tem que ter E que o grupo tático Tem que ter Sim, sim Ação social Demais A gente acaba sendo vitrine Né, moleque A verdade é essa A gente acaba sendo vitrine Então a gente tem Que se preocupar Com essa parte social Também Né Sim, faz parte Polícia civil Também faz parte Exatamente E irmão Já falando Polícia civil DOSP Fala pra mostrar O significado A estrutura Já da DOSP Pra core Que já são Já nesse tópico Aí pra gente Ir tocando É O DOSP É um departamento Bastante antigo É O Ele mudou de nome Mas o nosso departamento Ele foi fundado Em 1958 É Com o nome de DOPS Na época Eram os departamentos De Política social De ordem Política social É Na época da ditadura Passou pela ditadura E tal Depois da Constituição De 88 Os DOPS Do Brasil Eles foram Extintos Ou migraram De nome E aconteceu Isso conosco Aqui Em 88 Por aí Criou-se O DOSP O DOSP Substituiu O nome DOPS A sigla Significa Departamento Departamento Estadual De Operações Especiais Quando O departamento Substituiu O DOPS Ele Modificou A estrutura Daquele departamento Antigo Também E naquela época Lá no início De 90 O DOSP Era responsável Pela parte De fiscalização De explosivos E armas de fogo A polícia civil Nessa época Que emitia Os certificados De arma E os portes De armas Eles eram Os portes A época Portes de arma Era Pelas polícias Civis E isso aqui Minas Gerais Ficava com O nosso departamento Com a DEAM Delegacia Especializada Em munição Armas e explosivos E além da DEAM Tinha o grupo Antissequestro Da época Ele chamava GAS Aliás O GAS Ele foi um pouquinho Antes do DOSP O DOSP Acabou Abrangendo O GAS E coincidentemente Os grupos Vários grupos De operações Especiais Do Brasil Eles começaram Com grupos Antissequestros Por exemplo O Tigre Ele surgiu Como grupo Antissequestro E grupo tático Da polícia civil Do Paraná Aqui também O DOSP Sempre teve A parte tática Da polícia civil O GAS Era o grupo Antissequestro E grupo tático Da polícia civil Lá atrás E isso sim Isso se repete Em várias unidades Do país Até hoje Se não me engano O Pastor O Pastor está na live O Pastor está em toda live Passou Acompanha a gente aqui O Pastor pode me corrigir Mas lá também No Ceará Surgiu dessa forma Acho que o grupo O grupo tático Lá surgiu Na Antissequestro Lá também Não sei se hoje A CORE faz parte Da Antissequestro Lá Tem muito tempo Que eu não converso Com o Pastor Mas enfim Então a época O GAS O grupo Antissequestro Nosso Ele estava dentro Do DOSP Para se fazer parte Lá naquela época Em 1987 88 Os policiais Deviam passar Por um curso Um curso bastante Sugado A época Tiveram dois cursos Nessa época De operações especiais Os cursos A nomenclatura Foi essa Que eles deram Grupo de operações especiais O grupo não Curso Do DOSP O curso de operações especiais Cursos na época Duravam Cada um deles Durou por volta De nove Dez meses O meu pai É formado Ele é cursado No segundo curso De operações especiais De 87 De 88 Não lembro Para se fazer parte Deveria então Passar por esse curso E aí Era o grupo Era o grupo Tático da polícia Toda década de 90 Para se entrar No DOSP Sempre foi Naquela época Que tinha Esse desenho Através de cursos No decorrer dos anos O DOSP Teve uma Uma modificação Até porque os sequestros Eles O sequestro clássico Eles acabaram Diminuindo bastante Diminuindo bastante Por conta da Ação da polícia Né É Então Deu Meados dos anos 2000 Ali Deu uma modificada No nosso departamento E agora Na época Abrangendo A divisão De furtos e roubos Aqui de Minas Gerais Quando teve Essa fusão Juntou-se A experiência De investigação De sequestro De tecnologia Dos policiais Do DOSP A parte tática Dos policiais Do DOSP Junto com a experiência E expertise Dos nossos colegas De furtos e roubos Que eram colegas Assim Que são policiais Até hoje Né Dedicados pra caramba Conhece muita vagabundagem Então enfim Sim E em 2018 A gente modificou Novamente A estrutura Do DOSP E hoje Desde 2018 Então de março De 2018 Foi editado Uma resolução E a nossa estrutura Hoje funciona Com a delegacia De eventos Essa delegacia Ela é Responsável Por investigações E fiscalização Entre aspas Fiscalização Entre aspas Dos grandes eventos Que acontecem Aqui em Belo Horizonte E região metropolitana Com investigações Por exemplo Atrás de De grandes Cambistas Ou de grandes Salsificadores De ingressos De brigas De torcida Organizadas Enfim A delegacia Cuida dessa parte De forma fenomenal A gente tem As Dracos Que são As delegacias Que combatem O crime organizado No nosso estado A nossa Draco Aqui Ela é muito forte As investigações Das duas São duas Dracos Que a gente tem São investigações Extremamente O Doc Você também O Doc Felipe Você também é lindo Viu Doc Felipe Ele é professor Da nossa pós E membro Do comitê De APH Professor Da nossa pós De APH Lá do Tigre É uma pós Que quem Os operadores Dos grupos Estáticos Que tiverem Condição De quando abrir E se for abrir De novo E lá fazerem Pô bicho É fantástico A pós O Doc O Doc Manil É um cara Assim Fenomenal Ele está mudando Está mudando A APH No Brasil Ele tem Grande responsabilidade Pessoal Em cima Do APH Do Brasil O Doc É um cara Assim Um cara Do caramba Enfim Mas então As nossas Dracos O nosso crime Organizado As nossas equipes São muito boas Elas são excelentes Nós somos Através Da Draco Das Dracos Os responsáveis Pelas prisões Dos maiores traficantes De Minas Gerais E os maiores Do Brasil Também É Há mais ou menos Um ano e meio No dia das mães Do ano passado A gente prendeu Um dos maiores Traficantes de cocaína Do Brasil A gente aprendeu Com ele Com a organização dele Um milhão E duzentos mil reais Em espécie Em dinheiro É Pedimos O sequestro O sequestro De aproximadamente Dez Doze Milhões De reais De bens Dele Era um cara Aqueles traficantes Que estão Em outra escala Então a gente Que conseguiu Prender Depois de doze Mês de investigação Um pouco depois A gente conseguiu Prender um camarada Do mesmo nível Dele aqui Aqui em Minas Gerais Também no Brasil Que a gente conseguiu O sequestro A gente pediu E conseguiu O sequestro De mais ou menos De oito A doze milhões De reais Também Em imóveis Em lotes Em veículos Enfim Então as nossas A Draco O crime organizado Nosso Ele é muito forte Os caras são Os nossos investigadores São assim Eles são diferenciados Semana passada A gente cumpriu Vários mandados De busca e apreensão Contra crimes políticos Crimes conhecidos Como rachadinha Isso O nosso aqui de BH Cumprimos um andado Na casa de um vereador Cumprimos um andado Na Câmara Municipal Em mais dezoito Locais diferentes Eu acho que As polícias civis Do Brasil Elas devem voltar As suas investigações De organizações criminosas Para esse tipo De trabalho também Isso fortalece As polícias civis Como fortaleceu A polícia federal Investigações de peso Investigações de peso Isso 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 é a nossa saída E quando a gente Tem uma polícia Com um nível De excelência Muito grande Nas investigações O nosso lado O grupo tático Trabalha muito A gente Tendo uma boa Investigação A gente tem trabalho Para caramba Para o grupo tático Enfim Então as dracos São excelentes Então a gente tem A delegacia de eventos As delegacias De crime organizado A gente A delegacia Ante sequestro Ela fica dentro Do DOSP também De março De 2018 Até hoje Todos 100% Dos sequestros Que chegaram Ao nosso conhecimento Eles foram solucionados 100% deles E aí você estava Falando mais cedo Agora é bom Que não está tendo sequestro Realmente o sequestro clássico Ele Está bem Espaçado A gente tem uma média De um por ano Um sequestro clássico Mas a gente tem Bastante sapatinho Aqui no estado Sapatinho São aqueles sequestros Em que as organizações Ou as quadrilhas Eles pegam Os funcionários Geralmente gerentes Ou da parte financeira Dos bancos Sequestram a sua família Ficam com eles Durante toda a noite Olha que está no horário Do gerente Por exemplo Ir para o banco Leva com o cativeiro Sai da casa do camarada Leva com o cativeiro Diferente E ele vai até o banco E se vê obrigado A uma quantia Para entregar para o quadrilho A gente está tendo Olha A gente tem uma incidência De sapatinho aqui Alta No estado Mas mesmo com essa incidência Alta 100% dos sapatinhos Aqui foram Apurados E solucionados Aí Volta um pouquinho Também do que você estava falando Que é o sonho De De um operador tático Fazer um estouro de cativeiro Fazer um resgate de refém De dois anos para cá A gente teve oportunidade É um dado ruim Por um lado Sim Sim Mas enfim Mas a gente teve oportunidade De fazer seis resgates De reféns Em dois anos É Teve um cativeiro Que a gente estourou Que o pessoal do COP3 Eles tinham acabado De chegar na unidade Eles chegaram Numa terça-feira Quando foi numa quinta-feira Eles estavam fazendo Resgate de refém E isso é assim É Raramente acontece isso Né Nesse caso específico Dentro do cativeiro Haviam cinco reféns Caralho Era pai, mãe E irmãos De um gerente De um banco Eles sequestraram A família inteira Quando o gerente Foi para o banco A gente conseguiu Interceptá-lo E conseguimos Levantar o cativeiro Conseguimos A delegacia De sequestro A equipe da delegacia De sequestro Conseguiu levantar O cativeiro E a Core Junto com a DAS Né Mas a Core Fazendo a parte tática Fez o estouro Desse cativeiro Com cinco reféns Você imagina Você fazer um CQB Né Num imóvel Desse tamanho Né Um imóvel De três cômodos Com cinco reféns Com cinco reféns Imagina o zarão Isso aí Não existe não Cara Pois é Pois é E geralmente Nesse tipo de crime Nesse tipo de sequestro Aliás Nessa modalidade A quantidade De reféns É sempre grande São no mínimo Três reféns Todas as vezes Que a gente estoura Cativeiro Do crime de sapatinho São no mínimo Três reféns Porque pega a família Né Leva a família inteira Pra dentro de um lugar É Enfim É É complicado Mas então o pessoal Da DAS Eles são São policiais Também assim Os caras são Determinados Pra caramba Também Eles apuram Eles estão conseguindo Manter Esse nível De apuração Que a gente tinha Lá na década de 90 Os caras estão conseguindo Manter hoje Né É Então os caras são Bom pra caramba Enfim Então a gente tem A Eventos A Draco E a DAS E a CORE Fica dentro do DOSP Também A CORE é o grupo tático Da polícia civil Subordinada Junto da estrutura Do DOSP É Gera pra gente Bastante trabalho Interno também Né Como as nossas Equipes de investigação São equipes Como eu estou falando Aqui Excelentes É Toda semana A gente A gente estoura A CORE Acaba apoiando Trabalhos internos Do DOSP Então assim De acionamento Nosso é alto Devido também A essa A esse grau De qualidade Das investigações Que ocorrem Dentro do DOSP Então Além da gente Apoiar Toda a polícia O restante Da polícia civil A gente ainda tem Essa demanda interna Essa demanda interna Consome bastante Com serviço de qualidade Foi em 2018 A primeira formação Da CORE A primeira formação da CORE Foi com o COP1 Em 2017 Em outubro De agosto No inverno De 2017 A gente não tinha formado A CORE ainda A CORE não estava no papel Mas o chefe de polícia A época Ele já tinha pedido Para formar a CORE Mas a gente conversou Mas a gente conversou com ele E falou que a gente Iria formar Desde que fosse De uma forma Que a gente entendia E a gente entende Nossa área Que a gente entende Como ideal Que é uma porta De entrada Bem feita Através Do processo E um processo Eleitoral Através Dos nossos cursos Que a gente tem Que fazer Esse tipo de curso Pesado A gente sabe disso A gente sabe Que tem etapas No curso Que a gente não pode Saltar essas etapas Porque isso vai refletir Na unidade Lá na frente Então a gente falou Que a gente Antes de criar A CORE A gente fez o COP1 Para os cursados Do COP1 Terem a chance Terem a chance De iniciar a CORE E logo depois A gente fez o COP2 Para a gente aumentar Essa equipe Porque a CORE Foi criada no início Com Salve engano Com Seis policiais Do COP1 O COP1 Iniciou com 21 ou 22 Policiais Não lembro ao certo Mas Nós formamos Nós fomos Somente 10 formados Na época E O Tigre Veio para cá Veio para BH Os caras Os instrutores Do Tigre Pegaram Eles foram Tão ralados Quanto os alunos Imagina A instrutoria Com Quatro ou cinco Estrutores Somos Do bicho Então assim Os caras Ralaram para caramba Os caras Não tem nem palavra Para descrever Os camaradas de lá Você é cursado deles Você Conhece todo mundo lá Então os caras Vieram para cá Se desgastaram Para caramba Para conseguir Formar Esse embrião Para conseguir Fazer dar certo Desde o início Então Agradeço Para caramba O Everton O Doc O Pamela A todo mundo Do Tigre Os camaradas Que vieram Rodrigo Enfim Os caras São nossos Irmãos Então a gente Quis começar Certo Desde o início Começando certo Com curso de formação Com processo seletivo Rígido E quando a gente Iniciou isso Eu junto Com o nosso 0-1 Com o doutor Hugo À frente A gente falou Porra A gente vai fazer O COP1 A gente está criando A Core E se a gente Se a gente For desligado Fudeu tudo Mas foda-se Se a gente for desligado É porque não é Para a gente Estar à frente De uma porra Não é para a gente E assim Lógico que não era O primeiro curso Que eu tinha feito Mas era diferente E a gente foi lá A gente bancou Nós bancamos As nossas etapas Que foram Foram doídas Eu acho o seguinte Todo curso O curso que eu faço Eu acho que ele é mais doído Que o restante faz A gente tem isso Seu curso Foi mais fácil Que o curso Do Sei lá Do fulano É lógico que não É lógico que é o pior O pior foi o que eu fiz O pior curso Foi o que eu fiz Eu sei as minhas dificuldades Você sabe as suas Eu sei as minhas traquetas Sabe as suas Então assim A gente pagou A nossa etapa Aí a gente conseguiu A gente conseguiu formar E só depois disso Depois da gente formado A gente voltou No chefe de polícia Falando agora A gente está apto A formar agora Então para a gente formar A gente precisa agora Do COP2 Vamos fazer o COP2 agora Eu chefe de polícia Na época Administração da época Então vamos fazer Aí a gente fez o COP2 Que você veio A gente Nós tivemos 230 220 inscritos Somente 50 Passaram No TAF 50 daqui De BH E dois Dois estrangeiros Um do Tigre Do Paraná E um Que hoje está Na Core do Rio Os dois vieram Bancar a etapa A etapa deles Desses 52 Que iniciaram O COP2 Formaram Acho que 16 17 Só Você foi responsável Por tirar Boa parte Ó gente Isso é mentira Isso é pegadinha No Marquinhos A gente só traz Coisas boas Isso aí Vem todo mundo É tranquilo Água quentinha É tudo piada dele Criar o mistério Mudou 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 Semente na cara dura Para o Brasil todo Mas aí A gente formou Mas o bom Cara Que a gente vê aí Mais uma vez Você falando Que eu ia comentar A influência do Tigre O Tigre Estava influência Do norte ao sul Com as unidades Que eu conversei A moçada ali É foda mesmo É foda Onde é que eles colocam A mão Sai tudo bem feito Abração para todo É demais É surreal O pessoal do Tigre ali É O Marcelinho Pô, tinha esquecido O Marcelinho 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 No tiro, né bicho O cara é Um monstro É O pessoal é surreal O sul ali Só tem elogios Para falar O gordinho do panela É gordinho É isso aí Bora E deixa eu te perguntar Fala para a gente Um pouquinho Da heráldica Aqui, ó Então A questão da heráldica A Corey Ela A gente A gente utiliza A simbologia Do DOS Por ser Uma simbologia Bastante antiga A gente Como eu te falei Essa simbologia Ela vem de 1958 Então assim É muito Antiga Essa simbologia O nosso símbolo Ele é muito Ele é muito conhecido Aqui em Minas Gerais Na parte de investigação Então mais ainda Para fora Principalmente Parte de sequestro Enfim Mas como o símbolo O símbolo do DOS É muito forte A gente A Corey utiliza Esse mesmo símbolo Pode ser que Daqui a um tempo A gente A gente tenha Uma simbologia própria Mas nós A administração Da Corey A época Que nós formamos a Corey A gente achou por bem Utilizar essa Essa simbologia Forte já A gente já nasceu Dentro de um De um departamento Extremamente forte Então a gente Decidiu utilizar Esse símbolo Que você Que você foi presenteado Aí devidamente Que Tem 20 20 sessões Aí De Live Que você Estampa nosso símbolo Aí para o Brasil inteiro A Estrela do Mar Ela significa Para a gente Intuição Vigilância Capacidade de regeneração Então a estrela Significa isso E quando a gente Fala de Capacidade de regeneração Ela vem Exatamente Nos mandamentos Que a gente tem De operações especiais Que é O controle Para você regenerar Você tem que ter Um bom controle emocional Você tem que ter Flexibilidade Você tem que ter Perseverança Então o símbolo Ele significa muito Para a gente Nesse sentido Por isso que a gente Usa essa heráutica E tem um peso Muito grande Esse símbolo A gente já perdeu Colegas Durante trabalhos A gente já Viu colegas feridos Meu pai foi Em um dos casos A gente teve Um acidente Em Araxá No Triângulo Mineiro Em 2003 Que a gente Perdeu três colegas Do DOS No acidente de carro Trabalhando Trabalhando Pela polícia Trabalhando no DOS Então assim O nosso símbolo Ele carrega Muitas vitórias Muitas vitórias Mas a gente carrega Sangue nele também Então esse símbolo Para a gente Ele é importante Para cacete Então até então A gente utiliza A core utiliza Essa mesma Simbologia Mas não quer dizer Que está engessado Que a gente vai ficar Sempre com ela É importante Eu entendo Que é importante também A unidade Tem uma simbologia Própria Então o colega Perguntando Se a core Tem regionalização Ou seja Se a gente tem cores No interior Em alguns lugares Não Na minha opinião Isso não funciona Isso é uma opinião pessoal Beleza Aliás Tudo que eu estou falando Aqui O que a gente está falando Não é nada São opiniões São nossas opiniões Mas eu acho Que essa regionalização Ela não funciona Eu sei que A gente conseguir Chegar rápido Em determinados Locais Aqui de Minas Gerais É demorado Mas para isso A gente tem As nossas aeronaves A gente tem O nosso apoio aéreo A gente não consegue Formar um grupo Tático De nível A gente fazendo Com números A gente tem que ter Qualidade Falando que Se ficasse no interior Não teria qualidade Mas quanto Assim A gente depende De a Core Por exemplo A gente faz Treinamento A gente tem Um treinamento Semanal Que a gente Não abre mão dele É um treinamento Técnico Que a gente faz De tudo A PH CQB Tiro Patrulha Enfim A gente faz Um dia na semana A Core toda Se reúne Para fazer O treinamento Técnico dela Se a gente Regionalizar Se a gente tiver Cinco cores No estado Será que As cores Não vão conseguir A gente sabe Que não consegue O BOP Aqui de Minas Por exemplo Ele fez um caminho inverso O BOP Antes do BOP Era o GAT A nomenclatura deles Era GAT E eles tinham Alguns GAT No interior E depois que virou BOP Me parece que eles fizeram Um coéspe específico Para esse pessoal E acabou Se decidindo Eu já não sei Por que estou entrando Numa área Que não é minha Mas hoje não existe BOP regionalizado Eu acho Que isso é o certo A Core Ela tem que ficar Centralizada Aqui em BH E o restante Da polícia Contando com o nosso Apoio Da forma Como a gente Vem fazendo Acho importante O interior Ter delegacias Ter setores Bem treinados Para evidentemente Dar esse primeiro Contato Primeira resposta Que poderia até ser Um braço Por exemplo De um grupo tático Mas não ser considerado Um grupo tático O grupo tático Eu acho que tem que ficar Centralizado Sei que Quem está ouvindo aí Enfim Pode meter o pau Nessa minha opinião Mas é a opinião Que eu tenho Eu sempre defendi ela E não é só Só para corroborar Não é nem só Sua opinião Mas eu acho que é Opinião de todos Os grupos Táticos do Brasil Entendeu? Então o único No Brasil Que existe Essa ramificação É o GPI Da Polícia Federal Mesmo assim São trabalhos Distintos Específicos Exatamente Entendeu? Mas assim Em geral A nível estadual Não tem Bases avançadas Das unidades É tudo no mesmo local Não existe Não funciona Não funciona Isso aí Não é porque A gente quer centralizar Porra nenhuma na gente Não Não é isso É que doutrinariamente Isso não funciona Não funciona doutrinariamente Isso aí A gente Fazer dessa forma Os GPIs Como você falou Eles são necessários Por isso que eles foram criados Para ações específicas E com o COTE centralizado Em Brasília Mas para ações Ações do COTE Você é formado lá também Os caras são responsáveis Pelo Brasil inteiro Porra Imagina A equipe está lá No Amazonas De repente Estouro um problema Lá no Rio Grande do Sul O GPI Eu acho importante Ter equipe no interior Para dar Por exemplo Aqui dentro de Minas Respondendo O colega Acho importante Ter equipes Bem treinadas Que poderiam Inclusive Serem treinadas Pelos grupos Matando alunos É o grupo Polícia da área É óbvio que é a polícia da área É a polícia que está mais próxima Enquanto a gente não chega Mas a gente não consegue Decentralizar o grupo tático Isso não é corporativismo Isso não é centralizar Não é nada disso Doutrinariamente Isso aí não funciona Não funciona Isso Perfeitamente Perfeitamente E irmão Outra coisa Setores e investigação Vocês trabalham com a parte De investigação? Não A gente não faz A Core não faz Investigação A gente Os policiais da Core Eles só operam Nós só operamos Não temos Esse setor de investigação Junto Junto A coordenadoria Sei que alguns estados Funcionam assim O Tigre por exemplo É responsável pelo sequestro E a parte tática Como o DOS Pela atrás Com os grupos O grupo anti-sequestro Por exemplo Era O grupo anti-sequestro Era exatamente O que o Tigre Sempre fez Investigava o sequestro Taticamente Fazia o trabalho Que precisava fazer No sequestro E também apoiava Taticamente O restante da polícia Mas aqui Aqui em Minas A Core aqui de Minas A gente não investiga É realmente Só para É só Operação A ponta da lança mesmo Exatamente Tem uma colega Pergunta Amiga na verdade A Lorena Perguntando Quanto vai ser O próximo COP Ou COTE Segredo O COTE A gente vai Empurrar um pouquinho mais Eu venho conversando Com diversas pessoas E o Rony Um cara que eu converso Para caramba com ele Converso muito com você Porque acaba a gente Conversando com todo mundo Do Brasil O COTE A gente vai Vai adiar um pouco mais ele Eu acho Isso é uma opinião Minha também Dentro da própria Core E a discordância disso aí Mas eu acho Que a gente tem que ter Mais alguns cursados Em COTE Do Brasil Para a gente abrir o nosso aqui A gente já tem dois cursados Em dois anos Isso é muito bom Dois cursados no COTE Todo mundo está Corte Inclusive eu discordo De alguns De alguns colegas Que falam Ah o cara O cotiano é cursado O copiano não é cursado Eu discordo Não É isso não Eu já ouvi Já ouvi isso De colegas Não Todo mundo é cursado Ou no COPE Ou no CAT Ou no COESP Ou no COTE Né São cursos Com características Diferentes Mas você sabe Muito bem Como são as etapas Do nosso COPE Aqui Você sabe Que se a gente Quisesse Transformar O nome Para COTE Era só a gente Aumentar 10 dias E Estava lá COTE Né Mas não vejo Que a gente tem Que fazer isso Por enquanto Entendeu As nossas etapas Aqui elas são Bem divididas A gente tem Uma etapa Forte De início Que você sempre Está junto Com a gente O que se passa Naquela etapa Que é para a gente Balançar realmente A roseira Essa etapa É para isso Para a gente dar uma balançada E a gente ver quem realmente quer Muita gente quer Mas não se preparou Adequadamente E esse cara Que quer mesmo Ele vai voltar No próximo A gente teve Vários exemplos Disso aí No COPE 1 Para o COPE 2 No COPE 2 Para o COPE 3 Tem certeza absoluta Que do COPE 3 Para o 4 Vão voltar Vários camaradas Que por algum motivo Ou não Um motivo ou outro Os caras Estão conseguindo formar Sim E o que ele tem que formar Num curso Não é demérito Nenhum dele Né O cara pode ter Vários problemas ali Que fazem Com que ele Não consiga formar O cara pode estar Com o psicológico ruim Porque está com um problema Em casa Né O cara pode Fisicamente Ter treinado mal Em algum ponto E a gente sabe Que a parte física Ela é muito puxada Enfim Então não é demérito nenhum Então quando eu vejo Alguns colegas aí Em grupos Ou alguns comentam Pô O cara O cotiano O camarada Que fez o COTE É cursado O resto Não é mentira Na minha opinião E eu acho Que eu tenho Uma estrada Um pouquinho É Né Um pouquinho Perseguida Na polícia Que eu acho Que eu tenho Eu posso falar De cadeira Nesse De polícia Aí É Um discordo Mas discordo Assim Pra cacete Todo mundo Da Core É cursado Todo copiano É cursado O Eberton Está falando aí Que O nosso copio É puxado pra caramba Que ele pode dizer isso Que ele foi instrutor Em alguns copes E cotes E que o copio De Minas É bem cobrado E você também Sabe disso Exatamente Exatamente No começo A gente traz você Pra aquela parte Aquela parte Que você gosta Tranquila Ele perguntou Se a Core Aqui de Minas Executa A ação de choque Não A gente não Executa A ação de choque Salvo engano Acho que Nenhuma Core Do Brasil Nenhum grupo Tático Das Polícias Civis Do Brasil Executam Ações de choque Até porque Todos os lugares Tem batalhões De choque É um treinamento Específico Pra isso O choqueano Ele tem um treinamento Voltado Pra esse tipo De ação E Aqui Em Minas Aqui Na Core De Minas A gente Não executa Principalmente Marquinhos Só pra ser mais claro Até material A gente não tem Uma quantidade Tão boa De material De CDC Que é controle De estudo civil Então O pouco que a gente Tem é pra uma Operação Específica Obrigado Uma operação Específica Você pode Precisar De uma granada Um lançador De 600 De 600 Alguma coisa Não pra Enfrentar Uma turba De 100 200 Pessoas Exatamente É isso aí Meu irmão Pode até ser Que a gente Seja Seja Cobrado Ou seja Determinado A se fazer Esse tipo De ação Que a gente Não tenha Como Negar Mas Não é o ideal A gente Não tem Equipamento Pra isso Uma pedrada No olho De um policial Pode cegar E afastar Ele da polícia O resto da vida Porque falta Por exemplo De um escudo Antitumulto Isso Estudos Antitumulto Que pro choque Isso é mato Esse tipo de escudo Pro choque é mato Pra gente Não é É Exatamente Nós não fazemos E É a área específica Dos camaradas Do choque Que realizam De forma No Brasil Exemplar Exemplar Os caras chegam Pra resolver Até acho do caramba Mas A gente não faz Exatamente Meu irmão A gente estava falando Na parte do curso E Da unidade em si Se investigava Não falava Da ponta da lança Questão de estrutura E base própria Como é que está aí Pra vocês Então A gente A nossa base Ela fica dentro Do DOSP Junto com esses Outros setores A gente A gente está baseado Na Lagoa da Pampulha Não lembro se você Teve aqui Você acho que ficou Na Lagoa da Pampulha Quando você veio aqui Foi, foi Você Eu trouxe você Pra um hotel bom O Everton Os caras lá Do Dio Hotel fodido Ele ficou Ciumado Filho Ele ficou Ciumado Os caras A 30 km De BH Eles ficaram putos Mas a nossa base É ali do lado Daquele hotel É bem próximo Na frente Da Lagoa da Pampulha Então na Lagoa A gente realiza As nossas atividades físicas E tal A nossa A nossa parte de luta A gente tem uma parte de luta Forte pra caramba Também dentro da Cora A gente tem vários Vários caras bons lá A gente O mestre Joel O Joel É o melhor professor de boxe Aqui de Minas Gerais Ele é um cara Um cara do caramba Ele abre as portas Do projeto Ele tem um projeto social E ele abre a porta Desse projeto social Pra gente treinar lá Ele é o nosso Professor da Core De luta E fica tudo baseado Na Pampulha E tal Então a nossa base Ela é bem localizada E é óbvio que A gente sempre quer mais Isso é claro É óbvio Eu tava lendo um livro Do Seals E os caras Só escreveram o seguinte Num dos capítulos lá Quando a gente foi Pro Iraque Nós percebemos Que o motor Do nosso Do nosso carro Não era potente Suficiente Pra gente fazer O que a gente deveria fazer Aqui E se a gente fosse Esperar administrativamente Resolver esse problema Iria demorar De seis a oito meses Isso um CEO falando Cada CEO Por volta de dois milhões De dólares Pra ser formado Um CEO né E estavam reclamando Que a ferramenta Que foi dada Pra eles Não era adequada Eles fizeram Junta-junta lá Desmontaram Alguns carros O mecânico ali Da base deles mesmo Conseguiu montar Algumas viaturas Do jeito que eles queriam E eles foram Pro combate Então isso aí Se isso acontece No CEO Não vai acontecer No resto do mundo Aqui Brasilzão nosso É claro Que a gente A gente A gente sempre quer Melhor isso é óbvio A gente corre atrás disso A administração Quer também Sempre A administração Nossa aqui A gente é muito próximo Da nossa administração Então a gente É muito atendido Então a nossa base A nossa base É própria É a base do DOSP Que ficam todos os setores Baseados dentro do departamento Entendeu? Sim É isso Sim E função primordial Da unidade Você já tinha falado Que o carro forte Que eu tenho visto também É o adentramento De alto risco Que você quer ver Isso eu acho Que está batido De forma Nacional Toda unidade Está batendo em cima Continua sendo Um carro forte Eu acho que é Eu acho que Quando eu terminar Esse projeto do Brasil Vai ver que é O carro forte do Brasil Todo mundo Não tem jeito De fugir disso Tirando o rio Que o carro-chefe É patrulha Isso Mas eu acho A realidade Do restante Das polícias Do Brasil Talvez Não sei A Amazônia Eles patrulham Muito em barcos Também Que é uma Realidade muito Diferente Isso Mais de 90% Das unidades Eu acredito Que o carro-chefe Das polícias civis São esses E por isso Que a gente tem Essa doutrina Nossa de CQB Dos grupos tácticos Das polícias civis É forte pra caramba A gente deve muito Aqui a Cora de Minas A gente deve muito A várias pessoas A vários grupos A gente deve ao GT3 Através de você E do Ganga O Ganga é um parceiro Nosso também E você Tudo que a gente Sempre precisou No GT3 A gente tem Porta aberta Uma disponibilidade Incrível De ficar aqui Com a gente O Ganga Abre essa porta Pra gente O pessoal da DOE O Brandão O Mendonça O Guilherme O 01 atual Da DOE E fora o restante Eu não consigo citar O nome de todo mundo Se a gente for falando A gente não acaba Lá da DOE Mas assim São os caras Que revolucionaram A DOE É o grupo Que revolucionou O CQB No Brasil Pra gente Na minha opinião Essa doutrina Que eles trouxeram Dos CEOs E eles Irradiaram isso Para o Brasil inteiro Eu acho que foi Foi muito bacana Esse projeto deles Assim Quando a gente Entrava Quando a gente Entrava em imóvel Lá no final Da década de 90 Em 2000 E hoje A gente vê Que a gente A segurança Que a gente opera Hoje É evidente É exponencialmente Muito maior Outra coisa A gente trouxe A doutrina deles Em 2015 A gente teve A oportunidade Eu treino Lá com a DOE Eu faço Eu faço os cursos De De entrada Tática lá Desde 2013 Salvo engano O Brandão fala Você é burro pra caralho Todo ano você quer vir aqui Mas é novo Beber na fonte Inclusive o Salsicha O Brandão Salsicha Falou que ia entrar na live Ia fazer Ainda bem que ele não tá aqui Porque o Hernão já ia tá aqui Mandando coraçãozinho Tudo mais Ele já tá ocupado Aqui em Brasília É Comendo sanduíche Mas É Ah O Everton falou Um negócio certo O Salsicha Tá com ciúmes Do Charmés Porque o Brandão Veio aqui semana passada E eu não consegui Encontrar com ele Chegou na sexta Eu não consegui Encontrar por conta De serviço E no final de semana Não foi possível Aí o Charmés Que veio E quando o Charmés Chegou Eu fui lá Fui no aeroporto Buscar o Charmés Que a gente mandou pra ele E ele ficou com raiva Entendeu? Mas assim A gente Aqui em Minas A gente deve pra caramba Pro pessoal da DOE Essa parte de CQB O nosso CQB Ele Ele é muito forte Porque a gente faz muito Como a gente faz muito A gente sabe que funciona Né? É A gente deve pra caramba Pro pessoal da Core do Rio Outro lugar que você é cursado Também Todo lugar que fala Você é cursado Né Breck? Oh quem dera Até Falcão lá E assim O bicho A gente tem que tirar o chapéu Pros camaradas da Core E do Bob do Rio Os caras Todo plantão dos caras Os caras Correm risco de morte Porque se o cara Deslocou da base Bicho O cara tá Correndo risco Já era Um tiro de fuzil Né? Entra nas comunidades Lá com risco enorme Né? Apesar que agora Eles estão Por enquanto Impedidos Aí Da minha opinião Também Toda hora que eu falo Que é minha opinião Pra gente deixar claro Mas De forma Deixando os moços Se armarem Parece que não aprenderam Lá na década de 80 Que isso é prejudicial À sociedade Mas enfim Então assim A gente deve muito Aos caras do Rio Porque a parte de patrulha Que eles Nos nossos cursos Nos nossos COPs Os camaradas que vêm Então a gente acaba Pegando os melhores Né bicho A gente Outros a gente não traz Por conta de despesa De valor Você sabe Quem coordena curso Quem fica à frente De curso Sabe que O dinheiro É pouco Escaço É contado É contado Mas assim O GT3 Da DOE de Brasília A Core do Rio E o TIG do Paraná Vocês estão sempre Com a gente aqui E aí Eu já agradeço De antemão E agradeço Todos os times Que a gente Que a gente tem Contato com todo mundo A gente tem o CNCOP Que são os nossos Encontros Semestrais Apesar que esse ano Não foi possível ter ainda Mas tomara que a gente Consiga Encontrar ainda esse ano É É muito bacana A gente Bater um papo De dois dias Três dias Com todas as coordenações As polícias civis Do Brasil O ideal É que os operadores Fossem também Mas a gente não consegue Fazer isso A gente não consegue A gente está até tentando Fazer um Interagências nosso Como o Exército Fez em 2014 2016 Um evento fantástico Os caras são bons Para caramba Não sei se você foi Em 2014 Foi Uma organização Aquilo tinha que ter De 4 em 4 anos Do caramba Que o Exército Fez na época Lá na Nas forças especiais Aqui em Goiânia Eles são Surreal A estrutura De organização Os caras Foram foda mesmo Foram foda Do caramba Essa interagência Os dois Marcaram E a gente Está tentando Fazer isso Nos grupos De operações Policiais Operações Táticas Nas cores Do Brasil Esse encontro Com os operadores Mas enfim O nosso CNCOP A gente decide Bastante coisa A gente leva Para as nossas unidades Leva para os chefes De polícia Essa interação Nossa É bacana Para caramba Isso E vamos continuar E a tendência A melhorar Se Deus quiser Esse ano aí A gente consegue Encontrar Vamos ver como vai ser Essa loucura Dessa pandemia Mais para frente Mas estão precisando Encontrar É verdade Verdade Irmão Nós já falamos Na questão Do processo De seleção Da unidade Que é através Do COP E Maior dificuldade No TAF Já entrando Um pouquinho De curso Que tem muita gente Que já Mandou mensagem Aqui no particular Maior dificuldade No TAF E durante o curso O que você viu aí? Então O nosso TAF Ele é muito próximo Aos TAFs Dos Cotes Principalmente Do GT3 E do Tigre O nosso TAF É próximo Aos índices De vocês Agora é o seguinte Para quem quer tentar Se o cara Treina só Para fazer O mínimo Para fazer O TAF Ali E achando Que se ele Passou tranquilo No TAF Para o curso Ele consegue bancar O cara está errado Né, moleque? É O cara tem que treinar Para fazer Para fazer Um TAF Assim Voando Porque no curso Ele vai ser Muito mais exigido Que o TAF O TAF Tem aqueles níveis Para a gente Realmente Iniciar o curso Com o mínimo Necessário A gente tem que Avaliar Quem quer fazer Os nossos cursos De alguma forma Fisicamente E tecnicamente Também A gente tem O nosso TAF Aqui também Você tem TAF Também Tem também Pois é Então assim Mas é uma coisa mínima Porque a gente exige Ali É o mínimo É o mínimo Mas no índice No índice Razoavelmente alto Por exemplo A nossa corrida De 5KM A gente aqui A gente divide Em pontuação A gente abre Geralmente Em 50 vagas Né E a gente divide Em pontuação Mas Tanto Nos Nos copes A gente Os caras Os 50 Que iniciaram Eles tiveram Eles tiveram Que bater No 10 No máximo O cara tem que treinar Para bater o máximo Ali assim De saco amarrado Né Para fazer Nosso 5KM Por exemplo Vou pegar uma colinha Aqui Mas Ele Para o cara Bater no 10 Ele tem que estar Abaixo de 25 25 minutos Né É que Dá para fazer Pô A gente faz 25KM Não é uma coisa 25 minutos 5KM É Ali Né Mas o cara Tem que estar Batendo esses 25 Aí Tranquilo Porque Depois Depois que ele faz Isso aí Se ele achar Que Estou treinando Estou treinando Só o 5KM Apesar Apesar Que A gente Tira A gente Elimina Muitos alunos Também Na parte técnica Nossa A gente elimina Muitos alunos Aqui na parte técnica A nossa parte técnica É na parte de tiro E de CQB É Dois por exemplo O CQB Foi a última semana Inteira de CQB É No COP É No COP2 É Na última semana No CQB A gente tirou Três alunos No CQB Entendeu? Então assim A parte técnica Nossa Três ou dois alunos Não lembro Mas enfim A parte técnica Nossa Acaba Eliminando Bastante também A gente quer um cara Resistente Um cara forte Mas a gente não quer um cara burro Burro no sentido Tático Sim Então a parte técnica Nossa Também É Bastante O nível O nível é alto O nível técnico Aqui é alto No COP1 Por exemplo Que o Tigre Ministrou No penúltimo dia De curso Eles meteram Uma etapa De tiro E nessa etapa De tiro Acho que saíram O turno já estava Com Doze ou treze Saíram três alunos Ou dois alunos Já na Assim Faltando dois Três dias Para formar Uma parte técnica E é o que a gente precisa Porque a hora que o cara O cara começar A trabalhar Na nossa unidade O cara tem que É óbvio que no curso O cara não Ele não consegue O Everton está falando Que saíram três Essa etapa Técnica De tiro Mas quando o cara Forma Ele já vai trabalhar Ele já vai fazer Um CQB Ele já vai trocar tiro Ele já vai fazer Um apoio Então o cara Tecnicamente Ele já tem que Estar ali nivelado É claro que o curso Não ensina tudo Para o cara O cara quer passar A etapa ali A verdade é essa Ele tem que passar Bem a etapa dele Então a gente pega Pesado aqui Na parte técnica Também Se for o cara O cara é um monstro Fisicamente Mas tecnicamente Ele é ruim Ele não vai formar Não vai Vai não Vai não E o cara Vai se lascar Isso a gente vê Demais Demais É raridade Triatleta Você vê se o cara Triatleta Fui treinando O cara nada Corre Pula Salta Faz tudo Mas a cabeça Pois é Vários Já tive cangas Nicos Triatletas Que salavam o dedo O cara tem que comer De 3 em 3 horas É Pois é 4 em 4 horas É Apesar que no curso O cara consegue comer De 3 em 3 horas Tem churrasco Tem alimentação Balanceada Muita proteína Carboidrato Carboidrato É É tranquilo Eu falo pra moçada Quem ainda não teve A oportunidade De fazer um curso Faça Porque é tranquilo Vem que a água Tá quente É bacana Mudou Por causa dessa pandemia Não tá conversando Entre a gente Eu não podia falar isso Não Mas vamos falar Eu comecei mais Hoje com o Marquinho Nós estamos mudando Essa mentalidade Vai ter muita coisa EAD agora Por causa do contato Físico Não pode Vírus Covid Pois é Teste de coragem Não pode Como não pode encostar Não tem como Não pode Vai ser aquelas lutinhas Videogame Simulado É Vê se o cara Vai esquivar Pro lado certo Entendeu Pois é Playstation Dessa geração O João Bosco Silvino É da geração Playstation Só da geração Atari Lá de trás O João é De crossfit Tá aí na live Tá enchendo o saco Também Meu irmão E previsão O ano que vem Será que vai Então Black Possivelmente Possivelmente Não tem nada certo Não tem nada escrito ainda Não tem nada decidido Mas a gente está precisando Aumentar a unidade Por conta dessa demanda A demanda Como eu te falei no começo É muito alta A gente fazer três operações Por semana É muita coisa Quando a gente pega Quando a gente pega uma média De todo mundo Você fazendo essa Essa varredura No Brasil inteiro Você sabe bem disso A gente fazer três operações Fins De operações Mesmo Fim É muita coisa Fora os outros apoios Que a gente tem que dar Não se resume a três Então os caras trabalham Três vezes por semana São três operações por semana Que são essa parte Fim nossa E fora os outros apoios Que envolvem a semana inteira Ali Como a gente A gente está Muito acionado A gente precisa crescer A nossa A nossa equipe E Pode ser que o ano que vem A gente A gente quer fazer Mas vai depender De uma série De fatores Fatores de estrutura De financeira Que a gente vai depender Se a gente fizer A gente quer fazer no inverno O copio No inverno O inverno aqui É frio É frio pra caramba Não é frio igual o sul É ir no cop 2 E no cop 3 A gente fez no verão E agora No cop 4 A gente quer A gente quer fazer no inverno Lá naquela mata Que você conhece Boa Lá é bom Lá tem uma estrutura boa Viu Os alunos aí Dá pra levar Não precisa nem levar roupa de cama Lá tem tranquilo Tem lenha Tem lenha Pra o cara fazer fogo E ficar Aquecido Tem um chalé Eu acho que Era dois ou quatro pessoas Pro chalé Então pode ir tranquilo Cobertor Aqueles jalés lá Agora a gente colocou A gente colocou Aquecedor em cada quarto Sim É bom Ai ai Um colega aí perguntando Quantos dias tem o cop É Pô Não sei Pô Vai lá É Tranquilo Pode ser que É mais de 5 E menos de 60 Entendeu? Tá entre 100 É Fica no meio termo Né Querendo saber Quantos dias tem novo Vai lá E outra coisa Mulher Tem mulher na unidade Como é que tá aí? Nós temos uma mulher na unidade Né Que você teve a oportunidade De participar da Forja No módulo rústico dela É A gente sabe Que tem pouquíssimas Mulheres formadas Né Em cursos Em copes Ou cortes No Brasil A gente tem poucas Pouquíssimas Você sabe bem disso E ela Ela é uma operadora Ela bancou a etapa dela É Bancou a etapa Como todo mundo bancou E Todo instrutor de fora Que chegava Queria ver se realmente Ela tava ali na querência Ou não, né? Você Testou ao máximo E Todo mundo que chegava Foi testando A gente também Né É Pra ver se realmente Era aquilo mesmo Enfim Então a gente tem uma mulher É Na minha opinião Os grupos táticos Cabem mulheres Eles não têm mulheres Porque poucas É Se 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 doam pra fazer O curso, né? Porque a gente Realmente é dolorido É dolorido pra caramba Nesse No COP2 Que a nossa operadora formou É Formaram Sei lá Alguém O pessoal que tá na live Os nossos aqui Me corrigem aí Mas se salvo engano No COP2 Formaram 18 E foram embora 50 Eram 52 E formaram Então Pô Foi uma pancada De camarada Embora E ela foi bancando Ali Né A última etapa Que ela bancou Lá Da sua etapa A última que ela bancou Foi Foi pra ver se realmente Ela Ela queria Queria Né E Comprovou que ela queria E conseguiu bancar Enfim Eu acho que tem espaço Pra mulher Né Eu sei que tem alguns Colegas que discordam Isso é opinião Cada um tem assunto Né Mas se uma colega Bancou a sua etapa É Igual um outro Camarada bancou Eu acho que não tem Motivo nenhum Dela não participar Do grupo Táticos Pelo contrário A gente tá Pô Isso aí é Eu acho que isso aí Besteira Né É E quando tá operando Ali é número Né É o operador É um operador Não é número O número é como aluno Mas Na nossa Na unidade é um operador E É isso aí Bicho É Ela participa de tudo E é voluntária Pra porra toda É Agregadora O pessoal é É É inspiração Pra outras mulheres Sim Demais Querem fazer Isso aí que serve De exemplo O que a gente fala Muito aí A questão da Dificuldade da mulher Porque querendo ou não A mulher é mais vaidosa Que o homem Entendeu Então A pessoa ficar Sem banho Porque não é todo dia Que tem um contato Com a água Cabelo A higiene pessoal Então assim Não é toda mulher Que banca Isso E se entrega E fala assim Deixa Pagar a flexão Com isso errado Machucar E não tem como Chegar no curso E falar assim A mulher Paga a flexão De mão aberta Homem Paga isso errado Não existe isso Então ali Todo mundo é igual O que o cabelo Vai bancar A mulher vai bancar Também Então assim Se tiver mulher Que quer bancar Bora treinar E ter o psicológico Lá em cima Porque O psicológico Manda muito Nem mais que o físico Você é um cara Assim Você é um exemplo Para todo mundo Que quer bancar Esse tipo de curso Você tem quatro Cortes Não é para qualquer um Essa porra E o físico O físico É o mínimo Que o cara Tem que ter A parte física Do cara Tem que estar excelente Mas o psicológico O psicológico Que te empurra Cabeça Tem que ter cabeça Tem uma coisa Na graça Não pode ter chapinha No curso Pode 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 Abre o seu graça A gente vai arranjar Uma chapinha Você vai estar careca Vai ter que passar chapinha Na peruca Mas não pode não Isso aí não pode não Não tem tempo Na verdade Poderia Você pode até levar Na verdade Na verdade Na mochila Leva seu corpo Você leva o que você quiser Na mochila Então assim Ah, quer levar uma chapinha Quer levar um colchão inflável Quer levar tudo Pode levar É só peso Que você vai ter que carregar Fica cada um Mochila pesada Com o forno do guerreiro Então vai ficar pesado a mochila Tirando a brincadeira aí As mulheres que quiserem bancar Estou falando pela Cora de Minas Eu não posso falar pelo restante Mas aqui É porta aberta Pagou sua etapa Aí o resto É com a administração Para posteriormente Enviar para a unidade Sim, sim Perfeitamente Meu irmão O elefantinho O elefantinho gordinho do tigre Estava falando para contar Uma história do reizinho De qual? Uma história do reizinho No meu copy Eles colocaram uma coroa De rei em mim E eu fiquei com essa porra Uns três dias Mas é isso aí Tem que entrar no clima Já um segredo aí também Ou você entra Dança conforme a música Meu irmão Ou então Não vai não Porque o psicológico Vai ser testado Para caralho Para o sinal Marquinhos Meu irmão Era mais ou menos Essa a ideia Que eu tinha Para bater papo contigo Não sei se eu esqueci Passou batida Alguma informação Alguma coisa Que tenha passado aqui Você fica à vontade Aí meu irmão De falar Que já tomei Seu tempo Uma hora e meia Já que eu já tomei Seu tempo Domingão Mas fica à vontade Aí meu irmão Se eu esqueci Alguma coisa Cai para dentro Não tomou tempo De forma nenhuma Você até me ajudou Que eu saí mais cedo De pé do Charmés Então só disso aí Já vale Mas Vira né bicho É assim O meu pai até entrou Na live aí Há um tempinho atrás Parabenizando aí Pelo esse projeto Seu Black Você teve assim Um insight Do caramba bicho É de fazer Essas lives Levando informação As informações Que podem né Sim Para o público aí Isso aí Faz com que As pessoas Queiram Queiram Procurar os cursos Para fazerem parte Da unidade tática Né Eu acho bacana Para caramba O pessoal Que entra nas lives Aí a gente tem Uma irmandade Muito grande Né Aonde que a gente Chega Parece que a gente É amigo Assim A gente pode Conhecer o cara Na hora Mas parece que a gente É irmão É parceiro Tem muito tempo Né Grupos de operações Tem muito Essa irmandade Realmente Nesse espírito De corpo nosso É muito É muito forte Até porque Todo mundo pagou Sua etapa E tal Falar que Não é porque Um cara Tem um curso Ou dois Ou três Ou vinte cursos Que ele é melhor Que o policial Que nunca fez Um curso desse Isso aí Não tem nada a ver Eu conheço Excelentes policiais Excelentes investigadores De polícia Excelentes guerreiros Combatentes Que Não se propuseram A fazer Um curso De operações Né Isso aí Não é demérito Nenhum Muito pelo contrário Não é porque Um cara é cursado E o outro não é É que um é melhor Que o outro Muito pelo contrário Se a gente Não tiver Na ponta Da investigação Bons investigadores O grupo tático Ele tende a morrer Né Porque se o grupo tático Não for utilizado O grupo não serve Para porra nenhuma Né E para o grupo tático Os grupos das polícias Civis Para serem utilizados Eles dependem De investigação Eles dependem De Pô Hoje nós vamos Prender fulano de tal Vamos lá Apoiar a gente Para prender Hoje a gente Vai desencadear A operação X Vamos lá Então quem está Assistindo aí Que não se propôs Ou ainda não fez O curso Um curso desse Quem quer fazer Se prepare Para fazer Né Pode ser que não Se da primeira vez Dê ruim Isso aí já aconteceu Com todo mundo Com caras aí Excelentes No Brasil inteiro Já aconteceu isso E o cara vai lá E busca de novo E vai tentar E vai fazer Né O cara que não fez E que não quer fazer Porra É isso aí mesmo Essa porra mesmo Cada polícia Tem Tem direções Né O cara quer ser Investigador O cara quer combater Investigando lá Pô Bom pra caramba Esse mundo nosso Pra quem gosta É cansativo Né A gente sabe disso A gente não tem hora Pra nada A gente Inclusive Muitas as vezes Aí a gente Perde convivência Familiar A polícia inteira É isso aí Não é só o grupo tático A polícia inteira Né Mas puxando Pra parte tática A gente sabe Que a gente perde Esse convívio familiar E tal É estressante Pra caramba A gente não pode errar O grupo tático Tá todo mundo lá Quando a gente é chamado Né Tá todo mundo Te observando Tá todo mundo Falando Pô Esse pessoal vai resolver E se a gente fizer merda É uma coisa assim Que desencadeia É muito ruim Mas a gente é ser humano Mas a gente treina Pra não errar Por isso que o grupo Tem que ser muito bem treinado É Como eu te falei Especificamente aqui na Core A gente tem Um treinamento semanal técnico E um treinamento semanal também Da parte física E de tempos em tempos aqui É De Mais ou menos Três em três meses Quatro em quatro meses A gente faz o nosso TAF interno Então o operador Ele é obrigado A passar pelo TAF interno Se ele não passar Ele tem uma punição severa Nunca aconteceu isso Nesses dois anos e meio de Core A gente tem um TAT interno também A gente tem um teste De tiro Pra gente medir A qualidade Que o nosso operador Está naquele momento ali Então a gente tem esse TAT Porque a gente quer manter Sempre uma qualidade enorme E eu queria Aproveitar O espaço Pra agradecer Todos os nossos operadores Da Core Os meninos Você conhece Um por um O nosso pessoal Os caras são bons pra caramba São dispostos pra caramba Se eu mandar uma mensagem Agora do nosso grupo Aqui falando que a gente Precisa apoiar Uma operação Ou apoiar um colega Daqui 20 minutos Em 20 minutos A gente vai ter 10 Na nossa base E daqui a pouco Vai chegando o restante E os caras Não medem esforços A gente tem Eu tenho as minhas referências Pelo Brasil afora Pelo mundo afora A gente sempre tem que ter Alguma referência Mas Mais que as minhas referências Eu tenho que reverenciar Os camaradas Que trabalham Lá do nosso lado Junto com Estou Como 02 da Core O Dr. Hugo Está como 01 da Core Então a gente agradece Pra caramba A nossa equipe Os caras são A nossa equipe é foda Nesses Assim Sempre trabalhei Com boas equipes Mas essa equipe nossa Os caras são Eles são muito dedicados São dedicados pra caramba Né E Acaba que Isso reflete em tudo Né A gente está sempre junto Eu estou sempre junto O 01 está sempre junto Você conhece o Hugo O Hugo é um cara Fenomenal Um cara bacana pra caramba Um cara Que está em tudo O Hugo é porradeiro O Hugo vai treinar O Hugo vai pra operação E É isso mesmo Bicho É A gente não tem que liderar Só com Só com fala Não A gente Pra gente arrastar Exemplo Eu acho que Quem está à frente Dos grupos Tem que Tem que Arrastar a sua equipe Com seu exemplo Então é Aproveitando o espaço Pra Pra agradecer A nossa A nossa equipe A minha irmã Tá pedindo Pra eu mandar Um beijo Pro meu filho Quem me conhece De perto aqui Sabe que Meu filho É tudo pra mim Ele Ele tem seis anos Só Mas Aí ele veste A camisa Tem um monte De camisa De polícia Pega a arma De brinquedo Põe na cintura Saca a arma Corrige punhadura Aí É um orgulho Do caramba Eu me vejo Eu me vejo nele Porque eu fazia isso Quando meu pai Saia pra operações Vestia de preto E De madrugada Ia pra operação Ficava olhando É É bacana É massa É isso aí É isso aí Exemplo dentro de casa Exemplo dentro de casa Beleza Ô Black Ô bicho Parabéns E o Conte com a gente aqui Vem pra cá Assim que Consegui Um tempinho aí Vem pra cá Pra gente treinar Pra gente ficar junto Aqui na É Qualquer Qualquer treinamento Que você fala Pô Marquinhos Posso aí fazer Vem cá Vem embora O GT3 Conte com a Core Aqui no estado Pode contar com a gente aqui Qualquer coisa Que vocês precisarem Vocês Vocês são assim Como eu já citei antes É Porra bicho É O que você O que o GT3 Através de você Faz pra gente aqui A gente não tem como pagar Então Conta com a gente aqui Beleza Tamo junto sempre Meu irmão Tamo junto sempre Você sabe que a recíproca É verdadeira Eu amo de paixão Meu estado Minas Gerais Conheci todos Tive a oportunidade De estar duas vezes No processo de formação De muitos dos combatentes Que estão aí Então meu irmão Minha casa Pode ter certeza disso aí Fiz assim Eu chego aí rapidão Pode ter certeza disso aí Beleza irmão Beleza Valeu Obrigadão por tudo Marquinhos Fica com Deus Boa semana E vamos nos falando Aí no particular Beleza Obrigado todo mundo aí Que perdeu esse tempinho Pra ver a gente A gente jogando conversa fora Aqui né Bom demais Bom demais É isso aí meu irmão Tamo junto Boa semana meu irmão Obrigado bicho Valeu Abraço Meu irmão Galera Galera Puta que pariu Massa demais né Minas Gerais Tá Foda Tá foda Um grande abraço aí Meu amigo Hugo Tinha esquecido de falar Grande Hugo Marquinhos Representou Excelente Minha unidade Um abraço Pra todo mundo aí Da Core Minas Em especial né A Core Daí de Minas Todos Todos Se eu começar a citar nome Vai ser injusto Que eu vou esquecer Com certeza Mas todos viu Todos E mais uma vez eu falo Esse projeto é nosso Pra quem gosta da polícia Pra quem gosta do grupo tático Quem quer conhecer um pouquinho mais Todo domingo às 20 horas Vão tá aqui E quem perder durante a semana Acesse o canal do Youtube Que vai poder acompanhar Todas as lives estão lá Beleza Moçada Excelente Vamos encerrar por agora Brigadão mais uma vez Todo mundo que esteve aqui Beleza Galera toda Fiquem bem Boa semana Bons treinos Bons estudos aí Pra quem tá na Na labuta Do livro Pra cair pra dentro aí Da polícia Vem Vem que nós estamos Precisando de gente boa Então nós estamos Precisando de vocês aí Beleza Abraço Fiquem bem Até a próxima Domingo que vem 8 horas Tamo junto Viu Abraço Valeu Tchau 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 Tchau